Este é o Garoto Brunelli. Toque na área, Borghetti! GOOOOOOOL! Olha o São Paulo. Zagueirão ainda está na área, não conseguiu voltar o Pedro. E o GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Do São Paulo! Sobrou para o Borghetti. Borghetti ameaçou, prendeu a bola, achou um espaço! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Tocou! Na esquerda, já fechou o Guilherme. Vai pintar golaço. GOOOOOOOL! Do Aldaques Ramírez! Desconta no vacilo defensivo do Aldaques. E olha o Aldaques de novo no contra-golpe. Já partiu mais uma vez o Ramírez. Bobeira! Vai pintar o GOOOOOOOL! Está aberto! GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Entraram então, né Luiz? Isso! O Lucão está em campo. Olha o goleiro adiantado, rapaz! GOOOOOOOL! 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 GOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOL! Obrigado.